Olá, Trader! Tudo bom? Marcos Massuda. E a aula de hoje nós vamos ver SuperDom, essa importante ferramenta da leitura de fluxo. Mais uma ferramenta do Tape Reading que nós vamos colocar no nosso leitura de gráfico, ok? Para ajudar nessa leitura. Eu defendo o híbrido, ok? Eu opero no gráfico, mas eu uso algumas ferramentas, né? Para ajudar na confirmação das entradas. E a ideia dessa aula é mostrar como que eu uso essas ferramentas, né? De um modo simplificado para você ser introduzido nesse mundo da leitura de fluxo, ok? O SuperDom é o book de ofertas, é o livro de ofertas. Onde eu vejo as ordens apregoadas. Onde eu vejo a intenção dos compradores e dos vendedores. A diferença com o book, que aqui no SuperDom, eu posso colocar as minhas ordens de compra e venda, ok? Então a aula de hoje eu vou explicar como funciona essa ferramenta, como que eu uso e como vai te ajudar nas suas operações day trade. E eu começo a aula de hoje com um aviso importante. O meu telefone 419-9274-8186 agora é somente ligação. Então se você quiser ligar para mim e tirar suas dúvidas e saber mais sobre os nossos cursos, é só ligar. Agora, se quiser mandar um WhatsApp, é nesse número novo. 9-888-1-6215. E aproveita que na semana dos dias 16, 17 e 18 de julho vai ter o meu curso Day Trade Direto ao Ponto. E vai ser online e ao vivo pela internet. E quem faz meu curso pode refazer quantas vezes precisar sem custo extra. E o suporte exclusivo direto comigo, direto com o professor. Então se você quer mais informações sobre esse curso, vou deixar aqui no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo, o novo WhatsApp da Washington Vest. Estamos aqui na plataforma ProfitPro. Estou mexendo no mini índice no gráfico de um minuto, né? E estou naquele meu layout padrão. Estou aqui com as médias 5 e 21. A linha azul é a média 5 e a vermelha 21. A linha preta que é a VWAP diária. As linhas verdes e vermelhas é a VWAP bands. Estou com o meu padrão aqui, né? Operando cruzamento de médias, ok? Vamos agora colocar o SuperDom, tá? Então aqui, ó, em negociação, tá? Eu tenho aqui, ó, a opção SuperDom, ok? Vou selecionar aqui, pronto. Abrir aqui o SuperDom. Então agora eu vou vir aqui no menu janela, ok? E vou aqui, ó, arrumar verticalmente. Onde eu vou deixar aqui o SuperDom na esquerda e o gráfico aqui à direita, tá? Eu posso aqui, ó, se eu quiser diminuir um pouquinho o SuperDom, eu posso diminuir um pouquinho deixando, né, o espaço do gráfico um pouquinho maior aqui, ok? Vamos dar uma olhada aqui então, certo? Então aqui agora eu vou configurar o SuperDom, tá? Então o que eu estou vendo aqui, ó? Estou vendo aqui, ó, o nível de agressão aqui, né? Então nesse momento vermelho, vendedores estão mais fortes aqui, tá? Aqui está a minha conta, está na conta simulada, porque eu estou apresentando o conteúdo aqui, né? Na parte azul aqui, ó, é a intenção dos compradores. Na parte vermelha aqui, a intenção dos vendedores. E aqui eu tenho uma visualização do preço, né? Em ordem vertical aqui, ok? Então eu consigo ver o preço aqui, ó, opa, né? Consigo ver o preço aqui, ó, R$109, 935, 930, 925. É onde o preço está andando nesse momento aqui, né, no gráfico. Então o que eu estou vendo no gráfico aqui é o que eu estou vendo aqui no SuperDom, que é o book de ofertas. Então aqui é a intenção dos vendedores e a intenção dos compradores, ok? Tá? Vamos analisar aqui, ó, esta linha verde aqui, ó, que está aqui no R$109, 860. Essa linha verde é o preço mínimo do dia de hoje, né? Então essa é a mínima do dia que ele mostra no SuperDom, para que eu saiba que aqui é o mínimo que o preço chegou no dia de hoje, né? Que foi aqui, né, que foi aqui nesse momento aqui, ele fez esse fundo aqui às 11h52 da manhã, tá? Vou dar uma subidinha aqui um pouquinho, né? E lá em cima eu tenho a máxima do dia, né? Ali no R$110, 750, essa linha verde mostra a máxima do dia que ele fez aqui às 9h06 da manhã. Então, pelo SuperDom eu vejo as máximas e mínimas. Esse quadradinho azulzinho claro aqui, ó, é a VWAP, é a VWAP diária, né? Que é essa nossa VWAP aqui, ó, que está no R$110, 225. Aqui também, opa, a nossa VWAP está aqui, né, no R$110, 225, ok? Então eu consigo ver aqui no SuperDom também a VWAP diária, que é bem importante. E essa linha aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, é o preço de abertura. É o preço que abriu hoje, R$110, 150, é onde abriu o preço hoje aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui a cruz, né? Onde abriu o preço hoje, R$110, 150, né? O preço de abertura do dia. Então, pelo SuperDom eu tenho aqui a abertura, eu tenho o VWAP e tenho aqui as máximas e mínimas que o preço fez hoje já, tá? Eu tenho aqui já as ordens, aqui, ó, nesse histograma que tem aqui, ó, eu consigo ver além do número de ordens programadas de venda, eu consigo ver também pelo histograma se está forte, se está fraco, né, ok? Aqui também no azul fica mais fácil, você vê que, ó, aqui, ó, no preço R$109,850, ele tem aqui, ó, R$108 mil lotes de compra, né, tá? Ordens de compra aqui, tá? Então, aqui no histograma você vê que a barra está bem grande, fica visualmente fácil de verificar. A gente vai simplificar ainda mais isso aqui, tá? Aqui, ó, aqui embaixo eu tenho a possibilidade de colocar minhas ordens de compra e venda, conforme eu falei, a diferença do SuperDom com o book de ofertas, que além de eu ver, né, o book, eu também posso colocar minhas ordens de compra e venda. Então, aqui eu tenho o botão comprar, né, comprar a limite, o ser mercado é comprar a mercado, zerar é fechar a operação, inverte, inverter a operação, ver mercado é vender a mercado, e o venda é venda limite, né? Eu posso definir a quantidade de contratos que eu quero comprar ou vender, ok? Aqui, ó, legal, eu posso colocar a minha estratégia de stop gain, stop loss automática, conforme eu definir aqui, ó, né, conforme eu definir a minha estratégia aqui, ó, de índice 30 a 20, eu posso puxar também aqui o meu índice 30 a 20 aqui também, tá? Aqui o preço que eu quero comprar ou vender, e aqui o total que é o valor do contrato nesse momento, que é o preço R$109,970 dividido por 5, lembrando que a cada 5 pontos é R$1, ok? Então, ele mostra o preço do contrato no miníndice nesse momento aqui. E aqui, ó, nesse SuperDom, eu também posso ver aqui o Netrix, o book de ofertas simplificado, né, tem aqui as ofertas, né, tem aqui o preço por profundidade, mas hoje nós vamos ver especificamente a aba SuperDom, ok? Que a gente viu aqui no menu negociação e abriu direto aqui o SuperDom, certo? Então, pelo SuperDom, eu posso programar as minhas compras e vendas, né? Então, eu posso usar os botões aqui, ó, ou posso usar aqui o control, ó, segurando o control, o teclado, por exemplo, eu quero programar uma compra aqui no R$110.000, né? Seguro o control do teclado, e com o mouse, ó, ele já mostra aqui, ó, seleciona aqui, ó, pronto, eu programei uma compra aqui no R$110.000. Olha aqui, ó, a minha compra já está também no gráfico, né? Programei aqui no SuperDom, ele já aparece aqui no gráfico também, a minha compra no R$110.000. Se eu quiser cancelar essa ordem, é só clicar no X aqui, pronto, cancelei a minha ordem, tá? Agora eu quero programar uma venda aqui, ó, no R$110.185. Seguro o control aqui, ó, já apareceu o vermelho aqui, ó, tá vendo? E aí, com o mouse, eu clico, pronto, programei uma venda aqui no R$110.185. Olha a minha venda programada aqui no R$110.185, tá? Se o preço encostar aqui, ele ativa a minha ordem. Ah, eu quero aumentar o número de contratos aqui, ó, quero aumentar pra dois contratos. Eu clico duas vezes aqui, ó, mudo pra dois aqui, dou o Enter, pronto, ó. Já mudei a minha ordem pra dois contratos aqui, ó, né? E aqui já aparece aqui, ó, dois contratos comprados aqui, ordem programada. Se eu quiser cancelar, eu posso também mudar de lugar, ó, eu quero colocar aqui, junto com o preço de abertura. Eu só clico com o mouse e arrasto e já trago pra cá. Olha como fica fácil de você colocar as suas ordens de compra e venda e ficar mais visível aqui pelo preço, tá? Então, assim, ó, muita gente gosta de operar com o SuperDom, tá? Eu gosto muito do gráfico. Eu comecei pelo SuperDom, depois fiquei só no gráfico e agora tento trabalhar com os dois livros, porque, além dessa informação, eu tenho também aqui as informações aqui de ordens apregoadas, né, que me ajudam a identificar ponto de suporte e resistência. Olha aqui, ó, né? Esse aqui, ó, é o livro visual. Pra quem não sabe, colocar, ó, botando direito no mouse, livro visual. Ele aparece essas barrinhas vermelhas e azuis aqui, né? No canto direito aqui, né? Isso aqui também é o book de ofertas, ó. Vermelho é as ordens de venda, ó, essas ordens aqui, e azul é as ordens de compra. Então, aqui eu vejo visualmente aqui, então, o que eu tô percebendo? Que aqui tem bastante gente querendo vender nessa região aqui, né? Onde, ó, tá vendo? Bastante gente querendo vender nessa região, onde o meu preço está. Então, eu acho que o preço vai vir até aqui, mais ou menos, né? Eu vou puxar pra cá, ó. Ele vai bater, vai acionar minha venda e vai voltar a cair novamente aqui, ok? Quero cancelar essa ordem, só clicar aqui no X. Então, a gente já sabe mudar a quantidade de contratos. Clicando duas vezes aqui, eu posso mudar, por exemplo, pra cinco contratos. E eu posso simplesmente mudar de lugar também, ó. Só clico e arrasto. E também eu posso cancelar a hora que eu quiser. Se eu quiser operar mercado, é só fazer uma compra mercado aqui, ó. Pronto. Já comprei a mercado aqui, ó. Ele fica mostrando aqui, ó. Ó, eu comprei aqui no preço 110,080. 110,080. Aparece o número 1 aqui, ó. Que aparece que eu comprei aqui um contratinho. E aqui ele mostra, ó. Um contrato comprado no preço 110,080. E nesse momento estou no 0,0 aqui, ganhando agora R$5,00 aqui e 25 pontos. Tá? Então ele me mostra já aqui aonde eu entrei, o preço médio, quantos contratos e quanto que eu estou ganhando ou perdendo. Ó, está pra cima aqui, ó. Pronto, né? Agora, digamos que eu comprei aqui, ó. Eu quero deixar programada a minha saída. Clico aqui no CTRL, ó. Eu posso deixar programada aqui a minha saída aqui, ó. Se ele chegar aqui, ó. Ele já me mostra que eu vou ganhar R$21,00. Tá vendo? Tá? Então eu deixei programado. Eu só segurei o CTRL aqui, ó. E programei a minha venda aqui, ó. Se ele chegar aqui, ó. Pronto. Ganhei R$21,00 nessa operação aqui, tá? Eu estou aqui na conta simulador, mas eu estou no pregão vivo, tá, pessoal? Mas é como eu estou gravando aula. Sempre gravo aqui na conta simulador, tá? Então aqui, ó. Ganhei R$21,00, né? Eu comprei a mercado. Programei a minha venda ali. E saí fora da operação. E peguei um dinheirinho ali, tá? Digamos que eu quero programar uma venda aqui agora, ó. Ó. Coloquei uma venda. Acionou minha venda, ó. Já apareceu aqui, ó. Vendi de novo no mesmo preço, por coincidência, né? Ó. Aparece menos um que eu estou vendido. Então está aqui, ó. Um contrato vendido. No R$110,00, R$0,80. Estou ganhando R$13,00 aqui, ó. Vou deixar programado aqui minha comprinha aqui já para sair fora. Vamos botar mais ou menos por aqui, ó. R$17,00. Está vindo aqui. Ó. Se eu quiser puxar para baixo aqui, ó. Posso puxar também para ganhar R$20,00. Opa! Mais R$20,00 na operação. Ó. R$41,00 com duas operações aqui, tá? Estou tomando sorte, pessoal. Estou levando sorte porque estou operando as cegas aqui. Nem estou vendo o gráfico aqui nesse momento. Só estou mostrando aqui as ordens de compra e venda. Então aqui a gente viu como colocar ordens de compra e venda. Tá? Então eu posso programar minhas compras segurando o CTRL aqui, tá? E aqui eu posso programar minhas vendas. Posso também colocar o stop, gain stop loss manualmente também. Ou posso colocar aqui, ó. Vamos colocar, vamos usar aqui o nosso stop automático aqui, ó. Lembra aqui, ó. Para quem já me acompanha, eu vou escolher aqui o índice de R$30,20. Que é para ganhar R$30,00 e perder R$20,00. Vamos dar uma olhada aqui. Opa! É que eu estou... O gráfico está atrasado. Por isso que eu não estou vendo o que está acontecendo aqui agora. Ó. Vamos lá. Vamos apostar em uma venda de novo aqui, né? Vamos fazer uma venda mercado mesmo aqui, ó. Pronto. Vendi a mercado, ó. Fiz uma venda mercado com stop gain stop loss automático, ó. Já está aqui, ó. R$20,00 de loss. R$30,00 de gain, né? Então aqui, ó. Entrei vendido aqui no R$110,00, R$0,40, né? Está menos um porque eu estou vendido. Menos um vendido, tá? Olha o meu stop loss. Está aqui. Eu vou ser estopado aqui. Já vou perder R$20,00. Ninguém é perfeito, tá? Então aqui agora, depois de ganhar duas operações. Mas eu posso puxar aqui o meu stop loss aqui, ó. Para cima da abertura. Né? Posso puxar aqui para cima da abertura. Me protegendo um pouquinho mais. Agora eu aceito perder R$23,00 aqui, ó. Está vendo? Né? E o meu stop gain está lá embaixo aqui, ó. Onde eu vou ganhar R$30,00. Eu vou puxar aqui o meu stop gain para cima desse aqui, ó. Está vendo? Eu tenho um lote grande aqui, ó. De R$1.400 lotes aqui, ó. Então vou colocar a minha saída um pouquinho antes. Para sair um pouquinho antes. Ó. Já está positivo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Mais R$17,00 aqui. Eu coloquei a minha saída um pouquinho antes. Porque tem um lote grande. E aqui no visual também dá para ver aqui, né? Olha quanta gente querendo comprar. Vai ter grande dificuldade de romper, né? Para chegar aqui na minha ordem. Vou até sair um pouquinho antes aqui, ó. Pronto. Olha lá. Mais uma operação aqui. Mais R$16,00 aqui. R$58,00 na operação. Dinheiro no bolso. Feliz da vida. Quase meta batida aqui, tá? Operando aqui. Usando o Superdome. Pessoal, aqui eu estou levando sorte, tá? Porque eu nem estou analisando o gráfico nada, né? E aqui eu só estou mostrando a ordem de compra e venda. Estou indo na intuição e está dando certo aqui. Graças a Deus o vídeo vai ficar mais bonito aqui. Ok, pessoal? Então a gente já viu como colocar a ordem de compra e venda. Como programar a mercado. Coloquei aqui stop automático também, né? Se eu quiser tirar aqui, ó. Deixo em nenhuma. Volta para sem stop. Agora vamos deixar ele mais robusto. Essa apresentação colocando aqui, ó. Aqui, ó. Clicando com o botão direito em cima aqui, ó. Do Superdome. Eu tenho várias funções aqui, tá? Então vamos direto em propriedades do livro aqui, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, ó. Eu gosto de colocar aqui nessas ordens aqui. Eu vou aqui em quantidade. Eu vou colocar aqui, ó. Se o preço, tá? Se o número de lotes tivesse, ó. Maior ou igual a 700 lotes. Opa. Ó. Eu vou criar uma condição nova aqui, tá? Se o preço aqui, ó. Tiver mais que 700 lotes aqui. Eu quero que pinte na cor fúcsia, tá? Então, ó. Vou adicionar. Pronto, ó. Regra, ó. Maior ou igual a 700 lotes. Aparece a cor rosa. E eu quero colocar também acima de mil. Também eu quero que fique na cor amarela aqui, ó. Vamos pegar verde e limão, tá? Verde e limão aqui. Adicionar. Pronto. Eu criei duas condições aqui, tá? Eu vim aqui em quantidades. Criei uma condição aqui, ó. Maior ou igual a 700 lotes. Fica na cor rosa. Maior ou igual a mil. Fica na cor verde e limão, tá? Vamos aqui dar um aplicar a todos. Sim. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Lotes acima de 700. Ele fica na cor rosa agora aqui, ó. Tá? Deixa eu só fechar aqui, ó. Olha aqui, ó. E quando tem lotes acima de mil, fica verde e limão. Isso quer dizer o quê? Fica muito mais fácil de enxergar aqui, né? Que eu tenho muitas ordens nessa região. Então, tenho dificuldade de romper essas regiões. Apesar que o preço passou reto. Não quis nem saber, tá? Porque aqui, ó, pessoal. Cuidado, né? Isso aqui é... Essas informações do book aqui são intenções de compra e venda. Eu posso programar uma compra de 100 contratos aqui e quando chegar perto eu cancelo. Né? Então, é muita gente blefa aqui. A CVM não permite isso aí, mas, né? É difícil de controlar. Ok? E aqui, ó. Então, não dá pra tomar essa informação como 100% correta. Correto. Porque é só intenção de... Por exemplo, se você programou uma compra, muda de lugar, muda de outro, isso aqui fica mudando também, tá? Aqui, ó. Eu vou também deixar essas condições aqui, ó. Vou clicar aqui no livro visual. Vou abrir em propriedades, ó. Quantidade. Eu posso também colocar aqui, ó. Pra ficar igualzinho também, ó. Eu quero que a compra seja a lote acima de 700. Quero a cor fúcsia. Aqui eu posso definir compras e vendas. Pra adicionar. E aqui acima de mil. Eu quero colocar no verde e limão. Pra ficar igual o meu book de ofertas. Tá? Então, pra quem gosta de trabalhar mais visual, que é o meu caso. Né, ó. Eu coloquei aqui as duas condições também aqui no livro visual. Ó. Dou ok, ó. Isso aqui, às vezes, dá uma... Ah, começou a aparecer aqui agora. Ele já vai aparecer aqui já, tá? Logo já vai começar a aparecer. Então, aqui, ó. Facilmente eu consigo ver aqui, ó. Essas ordens acima de 700 na cor rosa, né? Fúcsia. E quando for verde e limão é porque é acima de mil. Então, fica mais fácil de ouvir, né? Aqui, ó, né? Então, aqui começam a aparecer também essas ordens aqui. Com acima de 700 e acima de mil. Já vai começar a aparecer mais. Porque agora os que já estavam não aparecem. Então, só a partir dos novos que vão começar a aparecer. Ok? Então, a gente já configurou pra ficar um pouquinho mais claro a visualização. Agora, vamos colocar outra ferramenta importante aqui, ó. Vem aqui em propriedades do livro, tá? Então, a gente mexeu aqui em quantidades primeiro, né? Vamos direto aqui, ó, no avançado. Ah, aqui, ó. Em execução, tá? Aqui em execução, pessoal. Eu posso, ó. Esse tá padrão. Eu posso mudar pra one-click trade, né? Pra que eu possa colocar minhas ordens de compra mais rápido, ó. Deixa eu fazer um... Então, aqui, ó. Se eu selecionar aqui, ó. Aqui em execução. One-click trade. É pra você programar suas compras e vendas mais rápido aqui, tá? Com um clique no botão esquerdo do mouse, ele envia uma nova ordem. Um clique no botão direito do mouse, ele reduz a quantidade de ordens. E o botão central, que é o roller do mouse aqui, eu posso tirar, né? Eu posso abrir o menu, tá? Porque agora, como o botão direito agora é pra você colocar... É pra tirar uma ordem, então ele muda, né? O botão diminuiu, ó. Vou clicar aqui em aplicar todas. Sim. E dá ok. Ó. Agora aqui, ó. Você vê que sem apertar o ctrl, eu passando o mouse aqui, ó. Ele já aparece aqui, ó. Então, eu quero programar uma compra aqui, ó. No 109.755, ó. Pronto. Só clicando agora, ele já aparece. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ó. Ele já tira essa ordem. Viu como é muito mais rápido, ó. Quero programar uma venda aqui no 109.895, ó. Cliquei com o botão esquerdo. Já programou. Quero mudar a quantidade aqui. Duplo clique igual. Mudo pra quatro contratos. Quero tirar essa ordem aqui. Só o botão da direita do mouse, ó. Já tirou. E pra abrir o menu agora, eu uso o botão roller do mouse. Então, pra quem gosta de agilidade aqui, ó. Eu posso programar. É usando, ó. Propriedades do livro. Execução. One click trade, tá. Então, aqui, pra quem gosta de agilidade, pode usar aqui. Eu vou usar o padrão mesmo usando o botão ctrl, que eu acho melhor. Vamos dar ok. Deixa eu dar um aplicar todos aqui de novo, tá. E agora aqui, ó. Em super dom, tá. Eu posso incluir o volume at price. E a pedidos dos comentários, as próximas aulas, pessoal. Vai acompanhando. Eu vou fazer uma videoaula só com o volume at price. Com o VAP. Ok? Hoje eu vou falar mais rapidamente. Então, aqui, ó. Eu posso incluir junto com o super dom aqui, ó. O volume at price. O volume do preço. Então, eu vou mostrar rapidamente. Eu posso colocar aqui, ó. Volume, né. A agressão. O saldo. Tá. Vamos dar ok aqui agora. Então, eu incluí o volume, agressões e saldo de agressões. O histograma eu não vou colocar. Ok. Pronto. Está carregado. Pronto. Carregou, né. O que eu estou vendo agora junto com o super dom? Primeiro aqui, ó. O volume. Aqui eu consigo ver por preço. Então, em cada preço aqui, ó. Eu consigo ver agora qual preço está sendo mais negociado. Nesse momento aqui, ó. O preço mais negociado do dia está ali nos 110 mil pontos. Onde eu tenho aqui, ó. Uma barra maior aqui, né. Ah, não. Teve aqui também, ó. Aqui no preço 110, 200. Também teve bastante volume aqui, ó. Tá. E aqui, ó. Eu consigo ver em milhões aqui o volume de compra e de venda. E aqui o saldo. Tá. Aqui, ó. Eu também posso mudar isso aqui, ó. Vou botar, clicar com o botão direito aqui, ó. Em volume at price. Também eu posso vir por aqui, ó. Em colunas, né. A gente colocou aqui, ó. Coluna do volume at price. Agressão. Que é compras e vendas. E o saldo. Tá. Aqui em tipo de volume. Eu posso mudar. Em vez do volume financeiro. Valor de dinheiro. Eu quero ver quantidade de contratos. Então, aqui, ó. Eu tenho a quantidade de contratos negociados aqui. Então, eu consigo ver aqui, ó. Que no preço 110 e 200. Né. Nessa região aqui, mais ou menos, ó. Nessa região aqui, mais ou menos, tá. Deixa eu até colocar uma linha aqui, ó. Nessa região dos 110 e 200. Você tem bastante gente que, né. Que, é. Então, aqui foi bastante negociado, tá. Então, aqui, ó. Eu consigo ver que teve aqui, ó. Por exemplo, no preço 110 mil, né. Tem aqui, ó. Teve 10 mil lotes de venda. 8 mil de compra. Isso quer dizer. Tá com saldo negativo de 1.056. Então, aqui tem o saldo também. Tá. Então, aqui eu consigo ver o saldo. Pra que que eu tenho essa informação aqui? Por quê? Então, ele mostra pra mim. A gente tava acostumado de ver esse volume aqui, né, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho. De novo, essa aula eu vou explicar rapidamente aqui, tá. Então, aqui, ó. Por exemplo. Aqui eu tenho o volume financeiro. Ok. A gente tava acostumado de ver o volume financeiro. É. Por tempo. Quer dizer. Se eu tô no gráfico de um minuto. Né. Então, em um minuto foi negociado aqui, ó. Eu consigo ver o volume. Que em um minuto foi negociado 1 bilhão e 900 reais. Tá. Aqui, agora, o volume at price é o volume do preço. Então, eu vejo o volume negociado em cada preço. Então, eu vejo aqui, de novo, nos 110 mil pontos, teve bastante gente que comprou e vendeu nesse preço. Agora, aqui, até as 10 e 20 da manhã, tá. Então, essas regiões aqui, são regiões de possíveis suporte e resistência, né. Tá. Então, muita gente usa o volume. Se o preço voltar a subir nessa região do 110, 200, como já teve muita gente negociando nessa região do preço. Se o preço voltar a essa região, grande chance do preço aqui é ter dificuldade de romper e gerar uma resistência um teto. Mesma coisa se tivesse aqui pra baixo, tá. Então, usa-se essa informação pra, né, pra definir pontos de suporte e resistência. Novamente, eu vou explicar, eu vou fazer um curso completo depois, uma aula completa só com o VAP, com o volume at price. Hoje é mais pra mostrar aqui que eu posso colocar também o volume at price aqui junto com, né, o nosso super dom. Bom, então eu consigo ver aqui o saldo, a quantidade de compras. Aqui, ó, eu geralmente eu tiro aqui a quantidade, deixo só o saldo. Eu vou tirar aqui, ó, em volume at price. Eu vou tirar aqui, ó, aqui em colunas, ó. Eu vou tirar aqui colunas de agressão. E vou deixar só o saldo e a quantidade, tá. Eu quero ver aqui o saldo, né, tá, o vendedor, tá, o comprador. E aqui o volume. E aqui eu vejo a quantidade, quem tem mais aqui. Então, com essa informação eu vejo que nessa região do 200 aqui, ó, 110, 200. Mas já é importante se o preço voltar a subir, é onde ele vai ter dificuldade. E quem está nessa região aqui, ó, cadê aqui, ó, quem está nessa região aqui, deixa eu até colocar aqui, ó, tá vendo, ó, aqui eu tenho o valor, né, ó, eu vou incluir aqui, ó, em visibilidade também, eu vou incluir aqui, ó, coluna de anotações, tá. Colocando essas anotações, já aparece aqui, ó, que é a VWAP. Isso quer dizer o quê? Nessa região aqui, importante, tá próxima da VWAP. Tá um pouquinho em cima da VWAP aqui, né. Então, é que antes a VWAP estava ali, por isso que houve negociação bastante ali, tá. Então, esse campo anotações aqui, ó, as principais ele já aparece aqui, ó, como a VWAP, né, acho que a mínima também, não, na mínima não está aparecendo, não, né. Mas eu posso incluir informações importantes falando aqui, né, atenção aqui, né, atenção, tá. Eu posso colocar algumas, alguns pontos aqui importantes para lembrar aqui, que eu estou mexendo aqui, ok. O que mais que eu tenho aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no SuperDom. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Aqui, ó, autocentralizar. Esse, eu deixo o padrão aqui no centralizar inteligente, né. O que que é isso aqui, ó? É isso aqui, ó, você vê que conforme o preço está se mexendo, o SuperDom, automaticamente ele vai se, ele vai se movimentando e sempre mostrando aonde o preço está, tá. Então, eu não preciso ficar subindo, descendo, porque automaticamente ele vai fazendo isso aí conforme ele vai subindo, tá. Então, ele já vai ajustando, centralizando de um modo inteligente. Mas aqui, ele tem outros modelos que eu posso mexer aqui também, tá. Onde eu posso deixar aqui, ó, nunca centralizar, sempre centralizar. Centralizar a cada X segundos, né, a cada X ticks, eu posso definir tudo isso aqui. Aqui também, ó, eu defini também o volume do price, deixei só volume e saldo. Eu quero o volume de quantidade, eu posso botar o valor financeiro, o número de negócios, tá. Eu posso também definir várias outras coisas aqui, nessa região aqui, tá. Aqui também, ó, parar de movimentar o SuperDom. Ao mover o mouse sobre o grid. Isso aqui é legal. SuperDom está se mexendo. Eu passei o mouse aqui, ele para. Ele para aonde, aonde eu quero ver, ok. Ó, o preço agora vai, ele vai descer lá embaixo aqui, ó. Ele vai descer lá embaixo, só que como eu estou com o mouse ali, ele está parado. E se eu tirar aqui, ele volta a se movimentar novamente. Então, aqui agora a gente viu o SuperDom. Coloquei aqui o volume do price. Tem aqui as informações aqui do book de ofertas, né. Deixei pintado aqui quando tem lotes grandes. Acima de mil, acima de, acima de setecentos. Aqui também. Aqui, às vezes, ele aparece. Essa aqui depende da vontade dele aqui também. Deixa eu ver se aqui ele aparece aqui, não. Aqui ele está meio tímido aqui, não quer aparecer, tá. Ontem ele estava bem bonito para mim aqui. Hoje, ó, já, né, ele está dando umas falhadas aqui, mas é para ficar igual aqui aparecendo, né. Se eu estou vendo aqui, era para estar tudo verdinho essa região aqui agora, tá. Então, eu tenho essa informação aqui também. E aqui a gente viu as ordens de compra e venda. Vamos ver se tem mais alguma função aqui, ó, importante. Então, aqui em visibilidade eu posso, ó, essas abas aqui, ó, saldo, quantidade, quantidade de ordens, compra, preço, anotações e valor, ó. Eu posso tirar aqui, ó, todas essas funções aqui, ó. Coluna de anotações, descrição, resultado, tá vendo? Aqui, ó, em volume de price a gente pode colocar e tirar aqui o volume de price. Posso ter uma boleta rápida, posso trocar o ativo, né, quero mudar aqui, ó. É só clicar aqui, né, ó. Quero colocar o dólar aqui, ó. WDO Z22, ó. Abri o dólar também. Agora eu estou vendo o dólar aqui, ó. Já vai carregar aqui também. Já estou vendo o dólar aqui também, tá. Posso mudar o ativo também, o que mais que eu tenho aqui, é... Aqui, ó, o auto-centralizar também já está automático. Ah! E aqui, importante, ela vai ficar um pouquinho mais longa hoje, pessoal. Mas vai ficar completa aqui, ó. Eu posso colocar indicadores em cima do SuperDom. Né, agora os... Os... É, o pessoal raiz do tape reading vai chorar aqui. Vou colocar médias móveis aqui em cima, tá. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu estou usando a média vermelha a 21 e a azul a 5. Eu vou colocar as médias aqui no SuperDom também, ó. Eu venho aqui, ó. Inserir indicador. Ó, eu quero colocar uma média móvel. Eu vou clicar aqui, ó, no maisinho. Vou colocar uma média móvel aqui, ó, na cor azul. Aqui, ó, periodicidade. Como eu opero no minuto, eu vou deixar no gráfico de um minuto. E aqui, nas propriedades, eu vou mudar aqui pra... Esse aqui é o de 5... Esse é o período de 5... É, 5... É, média de 5 períodos. Sempre exponencial, tá. Aparência eu vou deixar na cor azul mesmo. E valores aqui, fechamento. Ok. Pronto. Está configurado ali. Vou colocar também a minha média móvel de... Ó, vou mudar aqui a cor, ó. Vou deixar também pra gráfico de um minuto. Que eu gosto de operar no minuto, né. Então eu quero ver o cruzamento no minuto. Aqui, ó. Eu vou mudar aqui pra... Média 21. Exponencial. E aqui, a aparência eu vou deixar na cor vermelha. Vermelha, ó. Vermelha. Ok. Pronto. Coloquei as minhas médias móveis. Vou dar ok aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Ó. Olha quem está aqui, ó. Esta linha azul aqui, quem que é? É a média móvel de 5 períodos. A linha vermelha aqui é a média móvel de... Né? De 21 períodos. Então agora aqui, ó. Azul está pra cima da vermelha. A média curta pra cima da média longa. Tendência de alta do preço. Acabou de cruzar aqui. Pena que eu demorei um pouquinho pra colocar. A gente ia ver o cruzamento das médias. Eu consigo ver o cruzamento das médias agora. Pelo SuperDom. Ah, mas eu quero colocar também aqui as VWAP Bands. Vamos colocar também aqui. Porque a VWAP já tem, né. Ó. Inserir indicador. Eu quero colocar aqui também a VWAP Bands, ó. VWAP Bands. Tá, ó. VWAP Bands. As bandas de VWAP. Porque a VWAP diária eu já tenho. Então, vou incluir aqui, ó. Também vou colocar no meu gráfico de um minuto. Ah, não. Isso aqui é diário. Isso aqui eu vou deixar diário. Porque ele segue a VWAP diária, tá. E aqui, em configurações. Ah, a VWAP Bands não é permitido configurar nada. Então, dou OK aqui, ó. Pronto. Olha aqui. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. No R$109,750. Se eu deixei lá, ó. Olha quem tá aqui, ó. Esse verdinho aqui, quem que é? A VWAP Bands. R$109,770. OK? Então, eu consigo ver aqui as VWAPs também no meu gráfico, ó. Se eu subir aqui, ó. Tem a VWAP diária. A outra VWAP tá no R$110,503. Aqui, ó. Vamos lá em cima. Não sei se vai abrir aqui, ó. R$110,503. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui está a nossa VWAP Bands também aqui. OK? Então, eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. A média móvel. 521. E coloquei também as VWAP Bands. Eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar a Hi-Lo. Posso colocar a Stop ATR, que eu usei esses dias com vocês. Posso usar canal de Kettle, banda de Bollinger. Pessoal, eu coloco a Pure Coach também, que é o ajuste, né. Então, eu posso colocar N ferramentas aqui em cima. OK? Tá? Então, é um pouquinho mais simplificado. Mas eu posso colocar os indicadores em cima aqui do meu SuperDom. E eu posso olhar aqui agora, ó. Ó. Vamos dar uma olhada nesse cruzamento de média aqui agora, ó. Se a média azul... É, agora vai subir o preço. Vai romper a VWAP aqui. Vai começar a subir aqui, ó. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês? A região dos 110, 200. Muita gente, né. Teve muita operação aqui nessa região. Olha quantas ordens de venda estão programando. Quer dizer, as pessoas estão vendo o SuperDom aqui. Tá vendo o VWAP, né. E estão apostando numa região de resistência. Então, muita gente tá programando venda aqui, ó. E o preço tá com dificuldade de romper essa região. Olha aqui, né. Nossa linha que a gente traçou aqui, ó. O preço bateu já três vezes. E tá com grande dificuldade de romper essa região aqui. Tá? Certo? Então, agora eu tô vendo o meu gráfico. E tô vendo também o SuperDom. Onde eu posso programar as minhas compras e vendas aqui. E se por acaso cruzar as médias pra baixo. Se essa azulzinha cruzar pra baixo da vermelha. Vai ter um... Ó. Agora já tá rompendo aqui tudo aqui, ó. Ó. Vamos programar uma comprinha aqui, ó. Bem aqui no... Bem aqui no próximo da VWAP aqui, ó. Deixa eu programar uma compra aqui, ó. Próximo da VWAP. Vamos pegar um pullbackzinho aqui, ó. Ele vai vir aqui. Ó. A VWAP tá aqui, né. Eu vou programar minha comprinha, ó. Ó. Acionou nossa compra. Uma entrada por pullback pela VWAP aqui. Ó. Então, onde eu comprei já aparece aqui. E vamos colocar o nosso stop gain aqui, ó. A minha saída aqui, mais ou menos nessa região aqui, ó. Um pouquinho abaixo desse pessoal que quer vender aqui, ó. Dá pra ganhar R$21,00 aqui, tá. E o meu stop loss eu posso deixar aqui embaixo. Ó. R$15,00 aqui embaixo. O meu stop loss também. Pronto. Coloquei o meu stop gain e stop loss aqui agora. Vamos ver se ele chega lá na operação. Tá, ó. Eu botei o meu stop loss aqui porque, ó. Mas já saiu aqui, né. Tinha um lote grande aqui já. Mas já saiu. Mas o preço tá vindo. Tem que ter fé pra fechar bonita essa aula. Né. Ó, se ele chegou aqui, eu posso chegar de novo. Então, eu vejo o gráfico e também vejo o super long. Tá. Se eu quiser diminuir um pouquinho, meu ganho também aqui. Eu posso diminuir um pouquinho, meu ganho também. Tá. E a qualquer momento que eu queira fechar a operação, eu posso zerar essa operação. Encerrar toda a operação aqui. Né, ó. O meu stop loss ainda tá técnico aqui. Tem uma região aqui, mas ó. Já tá. Já vou ser estopado. Nada são flores. Né. Ó. Tá lá, ó. Tá lá. Vamos ver se ele pega o meu stop loss. Ó. Tem essa região me protegendo aqui. Tá. Ó. Aqui eu consigo ver também, né. Muita gente querendo comprar aqui. Então, pode ser que o preço não tenha dificuldade de pegar o meu stop loss aqui. Mas a qualquer momento, se eu quiser, eu posso zerar a operação e cair fora também. Ok. Certo, pessoal. A operação aqui agora vai ficar nesse lenga-lenga. Ele já rompeu a VWAP aqui. Tá. Tá mais que um cara que vai estopar, mas tem que ter fé. Que o preço acho que tem força pra chegar até ali. Que eu posso fazer diminuir meu ganho aqui, ó. Pra essa região aqui do 204. Tá. Mas deve chegar ali. É. Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó. Pra 200 aqui, ó. Né. Sai um pouquinho antes aqui. Para garantir um ganho aqui. Certo, pessoal. Então, enquanto ó. Vai fechar a operação ali agora. Uh. Quase pegou ali. Agora sim, finalizou. Mais um gain. Fechamos com 70 reais a operação ali. Né. Fechamos ainda positivo. Hoje deu tudo certo na gravação. Tudo certo nas operações ali. Certo, pessoal? Então, mais uma ferramenta pra te ajudar. Se tá muito grande aqui, ó. Se você tem só um monitor. Dá uma apertadinha aqui. Deixa o gráfico como astro principal. Porque lembra. Somos grafistas. Adoramos gráficos e análise gráfica, ok? E aí, trailer. Gostou da aula de hoje? Deixa eu te dar mais um convite. Esse mês de julho, muita gente aproveita as férias dos filhos pra tirar férias também. E muita gente aproveita esse período de julho pra estudar. Então, eu separei 10 vídeos essenciais. Vale a pena rever de novo. São vídeos pra quem já opera. Ou pra quem tá começando a jornada. Mas eu escolhi 10 técnicas. 10 ferramentas. Que ajudam bastante a você operar com mais segurança. Então, nos próximos dias, você vai perceber que vou tá subindo esses vídeos, né? São vídeos que já existem no canal, mas vale muito a pena rever. Porque são... Eu escolhi a dedo com minha equipe aqui. Técnicas super legais que vão te ajudar bastante a fazer uma leitura do gráfico. E te ajudar a operar com mais segurança, ok? E se você é novo aqui, ainda não me conhecia. Eu já convido você pra se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dá aquele baita joinha pro Japo aqui. Pra ajudar o Japinha. Se você quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo. Seja um membro. E a partir de 4h29, você pode ser membro do canal. Ajudar aqui o nosso canal. Tem vídeos exclusivos. E nas lives tem sala VIP. Ligue sua câmera e converse ao vivo comigo. Curte o vídeo. Compartilha com seu amigão. E deixa os comentários. Um grande abraço. E até a próxima aula. 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 E até a próxima aula.